Olá, good morning, meus amados do sexto ano, amados e amadas. Estou com saudades. I miss you. How are you doing? Como vocês estão? Bom, vamos iniciar agora a nossa terceira unidade. Agora vocês podem me ver aqui no cantinho da tela. Às vezes eu vou aqui, às vezes eu vou aqui, às vezes eu vou aqui. Depende do dia. Mas hoje vocês estão me vendo, pelo menos, aqui nesse cantinho, tá? Vamos iniciar agora a nossa terceira unidade, tá bom, meus amores? Bora lá começar essa aula. Então, gente, esse é o nosso módulo. Eu sei que alguns de vocês já receberam, outros ainda não. Mas não se preocupem, tá bom? Porque eu tirei o print das páginas e eu pedi as atividades, tá? Então, o capítulo 1, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver places in town, lugares na cidade, that is e that are, existe e existem, e prepositions of place, preposições de lugares. Então, o capítulo 1, ele inicia com essa imagem, tá? E tem uma pergunta, que é How much fun can you have? Ou seja, o quanto que você pode se divertir? Então, aí ele traz, o livro traz, né? Umas imagens de uma pessoa jogando grama, pessoa jogando pató, fazendo um piquenique com a família, que são formas de se divertir. E aí, quando a gente virar a página, se vocês estiverem com o módulo, vocês podem virar a página, vocês vão ver essa outra pergunta, que é Would you like to visit London? Então, meu Deus, para o que é isso, teacher? Não estou dizendo nada. Vamos lá. Visit é visitar, né? Parece até com a forma de se escrever no português. London, que a gente viu na primeira unidade, né? Os lugares de países, cidades no mundo, é Londres. E like é gostar. Vocês estão familiarizados com o verbo like, justamente aqui pelo YouTube, né? Que o pessoal fala, deixa o like aí no vídeo. Inclusive, ó, se vocês gostarem dessa aula, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque agora eu também sou youtuber. E as estações à parte, a pergunta significa, você gostaria de visitar Londres? Would you like to visit London? E aí, a primeira questão é, can you read maps, match the sentence with the follow maps? Ou seja, você consegue ler os mapas? Então, marque as frases com os mapas a seguir. Então, nós temos aqui. O Parque Hyde é entre o My Fair e Kensington. Ou seja, o Museu Britânico está na esquina entre o Sun Montage e a rua Great Roussel. O Tate Mother está próximo ao Teatro de Shakespeare. E National Portrait Gallery is behind Trafalgar Square. Ou seja, a Galeria Nacional, né, de pintura, de quadros, está atrás da Praça Trafalgar. E aí, eu coloquei aqui as preposições de lugares, né? Então, nós temos. Se vocês quiserem, né? Não tenho como saber, vocês podem repetir depois de mim pra vocês gravarem a pronúncia, tá? Então, bora lá. Between, on the corner, near, behind. Então, de novo. Between, on the corner, near, behind. Então, temos. Entre, na esquina, perto e atrás. Esse é o mapa. Gente, então, a Teacher tentou, de todas as formas, tirar um print bom desse mapa. Mas eu não consegui. A qualidade perdeu bastante. Mas se alguns dos colegas tiverem o módulo, por favor, compartilha lá a foto, né, do mapa no grupo. Acho que com a foto fica melhor do que com o print. Se vocês não conseguirem fazer essa atividade por conta da imagem, gente, tranquilo. Se conseguir fazer, ótimo. Mas se não conseguir, eu entendo, tá? E aí, gente, eu trouxe algumas fotos de Londres, caso vocês não conheçam a cidade de Londres. Então, nós temos aqui o Big Bang. Nós temos aqui a ponte, né, de Londres, a London Bridge. Temos a rainha, The Queen Elizabeth. Então, Queen Elizabeth II. A rainha Elizabeth II. E aí, Londres também é conhecida, né, por esses guardas que usam esses chapéus enormes. E são super sérios. E se vocês não sabem, vão saber agora que o Sherlock Holmes, as histórias do Sherlock Holmes, se passam em Londres. Então, inclusive tem lá em uma parte da cidade onde seria supostamente a casa do Sherlock Holmes. Obviamente, o Sherlock Holmes é um personagem fictício. Ele não existe na vida real. Mas ele é tão, tão, tão famoso em Londres e no mundo inteiro que fizeram essa casa para ele. E aí, agora vamos aprender os lugares na cidade. Então, places and town. Bora lá? O primeiro é Highport. Let's repeat. Vamos repetir? Highport. Então, the place you go when you want to travel by plan to another city. O lugar que você vai quando quer viajar de avião para outra cidade. Então, nós temos aqui agora uma foto maior, né, para vocês visualizarem um airport, um aeroporto. A próxima é Bakery. Let's repeat. Bakery. Ou seja, uma padaria. You can buy fresh bread and cakes here. Você pode comprar pão fresco e tortas. Então, temos aqui um exemplo de uma bakery. Deu até vontade de um pão de sal com manteiga. Sabe que você pega um pão de sal quentinho na padaria? Passa manteiga e ela derrete. Aí, se quiser, pode botar uma fatia de aguiabada. Delícia. O próximo é Bank. You deposit or withdraw or take your money here. Você deposita ou retira seu dinheiro. Que é o banco. Bank. Próximo é Bookstore. Gente, temos aqui agora um falso cognato. Um falso cognato é uma palavra que ela se parece com outra, né, de uma outra língua. Mas não tem nada a ver o significado. Bookstore, quando eu estava aprendendo inglês, inclusive quando eu estava no meu sexto ano, eu achava que Bookstore era biblioteca. Só que Bookstore é livraria. Nada a ver, né? Então, Bookstore, a place where you can buy books and magazines. O lugar onde você pode comprar livros e revistas. E aí, temos aqui uma imagem, a picture of Bookstore. Uma imagem de uma livraria. E o próximo é Library. Library é biblioteca. A place where you can read and borrow books. O lugar onde você pode ler e pegar livros emprestados. Então, vamos repetir Library. E Bookstore. Não vamos falar Bookstore, tá, gente? Bookstore, não. Vamos deixar o nosso inglês, ó, afiado. Bookstore. Então, aqui. Library. Biblioteca. Bus station. The place you go and want to travel by bus to another city. O lugar que você vai quando quer viajar de ônibus para outra cidade. Então, vamos repetir? Bus station. Não é bus station, ou bus station. É que eu falava assim. Quando eu tava aprendendo. Quando eu tinha a idade de vocês. Então, ó. Bus station. E aqui uma foto da rodoviária, né? A bus station, ó, Salvador. Vamos lá, foto da rodoviária de Salvador. A moça aqui olhando feio pra foto. E Butchers. Bora lá. Butchers. They sell fresh meat. Eles vendem carne fresca. Então, o lugar onde vende carne fresca se chama Butchers. E é justamente o açougue, ó, o açougueiro aí. Super feliz, cortando a carne. Coffee shop. Bora lá. Repetir. Coffee shop. You can buy a cup of coffee and cakes or sandwich. Você pode comprar cafés e tortas ou sanduíches. Um exemplo de coffee shop é a doce mel, né? Se a gente vai lá e compra os sanduíches, umas tortas. Se quiserem me dar de presente. Um brigadeiro. Tô brincando, gente. Mas se quiser, eu aceito. Temos aqui a imagem do coffee shop, né? Coffee shop. Numa cafeteria. Church. A religious place of worship. O lugar religioso de adoração. Que é uma igreja. Então, church. Tá, gente? Então, aqui eu trouxe a foto da Capela da Ajuda. Que é uma igreja, né? Bem conhecida aqui na cidade. Então, it's a church. É uma igreja. Cinema or movies. You can see the last movies here. Você pode ver os filmes mais recentes. Many people eat popcorn while they are here. Muitas pessoas comem pipoca enquanto estão aqui. Então, bora lá repetir. Cinema. E movies. Então, eu posso dizer. I'm going to the movies. Ou I am going to the cinema. Eu posso falar das duas formas. Eu estou indo ao cinema. Eu estou indo ao movies. Né? Os dois significam a mesma coisa. Ainda tem uma terceira forma. Mas, por enquanto, essas duas. E aí, aqui nós temos o cimiteatro, né? Que é o lugar mais próximo de cinema que nós temos aqui na nossa cidade. Né? Que a gente ia... Ai, quarentena, coronavírus. Acabou com tudo. Que a gente ia assistir aos filmes dia de domingo. Pegar aquela sessão da tarde, né? No cimiteatro. Comprar uma pipoca. Comprar um refrigerante. Dar uma volta na orla. Mas, em breve, voltaremos. E aqui nós temos uma sala de cinema mais convencional. A gente pode encontrar a sala de cinema dessa nos shoppings, né? Em Feira de Santana, em Salvador e etc. O próximo é Fire Station. Bora repetir? Fire Station. O prédio onde bombeiros guardam os equipamentos e o carro de bombeiros. E temos... Bora lá. Gas Station. Let's repeat. Gas Station. Ou Petrol Station. O lugar onde você coloca gasolina. O posto de gasolina. Aqui a gente não tem o costume de falar posto de gasolina. A gente fala... Ele foi ali no posto. Né? Dependendo do contexto, pode ser o posto de gasolina ou o posto de saúde. Jam. Bora repetir? Jam. Academia. Você pode fazer exercícios nesse lugar. Hairdresser. Você vai quando quer cortar o cabelo ou dar uma hidratada. Então, hairdressers. Hospital se escreve da mesma forma, só que o H tem som de R. Hospital. Você vai quando precisa de uma operação ou quando alguém vai ter um bebê. E muito brevemente, quando for tomar a vacina para o coronavírus. Vamos torcer para isso, né? E hotel. Hotel. É um hotel. Da mesma forma que hospital, o H tem som de R, onde você vai, o lugar que você vai dormir quando visita uma outra cidade. Laundromat ou laundromat. Laundromat ou launderette. Let's repeat. Laundromat. Laundromat. Or launderette. Launderette. É um lugar que as pessoas vão lavar as roupas. Então, assim, aqui no nosso país, pelo menos, nós não temos tanto essa cultura. Normalmente, a gente lava as nossas roupas em casa, né? A gente tem um tanquinho, tem uma máquina de lavar, colocar lixo e tá ótimo. Só que em outros países, às vezes até aqui no Brasil mesmo, mas não é tão comum, tem um local, como esse daí da foto que vocês estão vendo, que as pessoas levam as roupas, tá? E aí colocam uma moeda, uma determinada quantidade de dinheiro ali para a máquina funcionar e colocam as roupas, tá? E lavam. A roupa já sai seca também, elas botam num carrinho ou numa cestinha, seja lá onde elas trouxeram as roupas sujas e levam. Então, esses lugares podem ser lugares públicos, no sentido de, vamos supor aqui, funciona uma launderette, funciona uma lavanderia. Eu vou lá e coloco. Pode ser parte de um condomínio, né? De um prédio, um prédio pode oferecer isso aí. Ou um serviço particular, que você leva as suas roupas para outra pessoa lavar. O próximo é museum, vou repetir, museum. É onde você vai ver objetos antigos e, às vezes, algumas pinturas. A gente tem aqui em Cachoeira vários museus. A gente tem o Museu do Cinema ali na Praça do 5, né? A gente tem também aqui a Fundação Hansen, Bahia, que é um museu e galeria, né? Ali, perto, atrás da Igreja Matriz. O próximo é policy station. Bora lá? Policy station. Policy station. Parque. É o lugar que as pessoas vão quando infringem a lei, quando são presas, né? É a delegacia. Parque. Bora lá? Parque. É uma área pública, numa cidade, que contém uma área com grama, onde as pessoas podem descansar, brincar, caminhar com cachorro e, às vezes, as crianças brincam em balanços. E, aqui, nós temos o Amusement Park, um parque de diversões. Então, esse parque daqui é como se fosse um, não sei, é que nós não temos, né, essa cultura do parque, né, que tem, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos. Lá, eles têm o Central Park, que eu acho que vocês já ouviram em alguma série ou filme, que é um lugar enorme e as pessoas passeiam e tals. Aqui, a gente tem praças que são um pouco menores e, geralmente, a gente não deita na grama, nem nada de tipo. A gente senta num banquinho e fica lá. E, aqui, ó, Amusement, bora repetir? Amusement Park. Que é um parque de diversões. Aquarium, que é um aquário, tá? O lugar onde as pessoas vão pra ver peixes e tubarões. Eu sonho em um dia, deve ser muito, muito lindo. Nunca fui. Não sei se em Salvador tem, eu acho que não. Mas, quem sabe, um dia nós todos iremos, né? Essa foto daqui, inclusive, é de um aquário em Sydney. Então, vocês podem jogar aí Sydney, a cidade da Austrália, e aquário que vocês vão ver várias fotos lindas e maravilhosas como essa. Zoo, que é um zoológico onde a gente vai ver animais que não são tão comuns na nossa região. Inclusive, é até, assim, um tema pra gente refletir um pouco, né? Turma, assim, será que vale a pena tirar os bichinhos da onde eles são naturais e trazer pra um lugar, um turma, totalmente diferente do deles? Por exemplo, nessa foto aqui. Deve ser lindo ver um elefante, né? Pessoalmente, assim. Mas, poxa, imagina um elefante que é natural, se eu não me engano, né? Da África, né? Vim pra cá, pra Nova York, um lugar com um clima, assim, bem definido, as estações bem definidas, com inverno, com outono. Eu fico meio com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, o zoológico ajuda a preservar, né? Algumas espécies de animais. Então, é um debate, assim, que a gente pode pensar um pouquinho, né? E agora, eu trouxe aqui as atividades da página 7, 8 e 9 do livro, tá? Eu trouxe um print, tá, gente? Então, vai ser tranquilo pra vocês fazerem. Tranquilinho, tranquilinho. Então, primeira parte da página 7 é a seguinte. Check, ou assinale, the places you like going in your city. Ou seja, assinale o lugar que vocês gostam de ir na cidade. Então, nós temos aqui a mall, um shopping, a church, uma igreja, an amusement park, um parque de diversões. Nós não temos um fixo, né? Aqui em Cachoeira. Mas, toda vez que tem uma festa, tipo São João, que não teve, ou a festa da Boa Morte, e por aí vai, tem um parquezinho, né? Que vem pra cidade. A movie theater, então, outro nome pro cinema, é esse daqui, ó. Movie theater, azul e an aquarium. Ou others, ou outro lugar que vocês podem escrever aqui. Então, vocês vão assinar lá os lugares que vocês gostam de ir. Pode ser mais de um, pode ser nenhum, se você não gostar disso aí. A terceira questão. Leia. Ou seja, leia esse artigo sobre Londres e sublinhe, underline, todos os lugares que você pode ir durante o inverno. Então, um texto pequenininho, vocês podem traduzir no Google Tradutor, tá? Cada parágrafo tem, em média, quatro linhas. Não é nada demais. Você vai dar uma digitada. E aí, vocês vão sublinhar os lugares que aparecem, que dá pra ir durante o inverno, nem em Londres. Aí, vem a parte de interpretação. Leia o artigo novamente. Então, read the internet article again. Então, again, em inglês, é de novo, tá, gente? E read é o verbo ler. Met the following categories with the paragraph in the article. According to what people would like to do in London. Ou seja, combine as seguintes categorias com os parágrafos no artigo, de acordo com as pessoas que gostariam, gostam de fazer em Londres. Então, letra A, nós temos animals learn about things from the past, theme, parks e decor. Então, animais, aprender sobre coisas do passado, parques temáticos e decoração. Então, observe que em cada parágrafo tem um parênteses, tá? Então, se esse parágrafo aqui, ó, na primeira linha, já tem a palavra aquário, né? In the heart of London, no coração de Londres, there is an aquário. Tem um aquário. Então, aqui eu tô falando, né, sobre o quê? Aprender coisas do passado, parque temático, decoração ou animais? Então, eu vou botar a letra, né, aqui, que for correspondente, tá, gente? Não tô dizendo também qual letra que é, tá? Vocês têm que dar uma lida no texto, dar uma traduzida e responder. Responda às questões sobre a internet, sobre o artigo de internet, né, que é esse texto aqui. Então, how many animals are mentioned? Quantos animais são mencionados? Aí vocês vão ver quais são, quantos animais são e vão botar. Foram cinco, foram seis. O que você pode ver no Museu da Infância? Onde o zoológico de Londres está localizado? Onde você pode encontrar luzes de Natal e decoração em Londres? Qual é a maior atração na terra do inverno, né? E a sexta questão é, escreva dois lugares que você gostaria de visitar em Londres e explique porquê. Depois compare a resposta com um colega. Só que não vai ter como comparar a resposta, né? Estamos afastados. Então, turma, é isto, tá? See you later. Então, temos aqui a pautinha do Luffy, né, do One Piece e do One Tchau. Só que, em parênteses, tá? Vocês vão receber a minha mensagem falando que, a partir de agora, as atividades, elas serão entregues, tá? Via e-mail. Então, eu fiz o e-mail para turma, tá bom? E aí vocês vão usar aquele aplicativo que vocês usam para mandar a foto para a palarista dos cálculos, né? Que fica com uma qualidade melhor. Então, vocês vão tirar a foto e mandar para o meu e-mail, né? O e-mail que eu fiz para vocês. Então, é isto. See you later. Se cuidem. Bye, bye. Eu não acredito nisso. Eu não... Eu não... Eu não acredito nisso. 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 O que é isso?